Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos jogar Roblox! Tudo bem pessoal? Tudo bem galerinha? Voltamos com mais um vídeo incrível e hoje nós vamos fugir do que, Ju? Do coelhinho da Páscoa! Hoje vamos fugir do coelho da Páscoa, galerinha! Eita gente! Isso porque estamos chegando na Páscoa, né Ju? Sim, a gente quer comer todos os ovos dele e ele não vai deixar... Ele não vai deixar comer os ovos de Páscoa, galerinha. Será que esse coelho é malvado, Ju? Mas olha só, tem uma cesta aqui, gente. Olha que delicioso! Ah, dá pra fazer caça os ovos, Ju, que esses ovos aqui, ó. Caça os ovos, será? Olha, esse mapa aqui é perfeito pra fazer o caça os ovos, galera, ó. Ah, tem um matinho. É perfeito! Um sofá. Parece que o coelhinho da Páscoa aprisionou dentro da sua casa. Vamos encontrar a maneira de sair. Sim, vamos lá. Vamos encontrar a maneira de sair, gente. Mas primeiro... Deixa o like! Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder... Nenhum vídeo! Vamos lá, fugir desse coelho, gente. Vamos lá. Eita, nós temos uma cenoura gigante aqui, Ju. Uma cenourona, ó. O coelho é gigante, então. Ixi! Ixi! Essa cestinha aqui tá cheia de ovos rosas. É perfeito pra fazer. Ou é o mingau... Ou então é o ming... Ah, perdi. Ah, Ju, você caiu logo ali. Nossa! Então é o mingau da Amacha, né? O mingau é rosa. O mingau... É, é o mingau rosa da Amacha. É o suco. É o suquinho. Vai, Ju, tá lhe esperando. Tô indo. É coelhinho, rapaz. Ele não apareceu por aqui ainda não, hein? Ai, eu caí de novo. Eu tô desmontando. Eu tô toda desmontada, gente. Nossa! Esse negócio é perigoso mesmo. Olha, tem uma gêmea aqui, ó. Com o nosso cabelo. Concentra, concentra, Ju. Concentração. Uhul! Olha que coisa que eu caio. Pula! Pulei! Aê, Ju! Pra próxima. Temos um tapete laranja. É a casa dele, né? Sempre tem que ter uma plantinha. Aqui não dá pra abrir essa porta. Então nós vamos ter que ir pelas cenouras de novo, Ju. Olha essa cenourona! Deu o coelho. O coelho deve ser enorme por causa disso. Ai, perdi. Se for julgar pelo tamanho da cenoura, o coelho deve ser gigante. Aham. Já passou, Ju? Aham. Tem uma plantinha aqui, ó, papai, ali, ó. É pular na planta, é? É. É pra pular na planta. Não, não, Ju. Ah, não. Eu esqueci. Eu esqueci que era na cenoura. Nossa, Ju. Eu esqueci, desculpa. Tô até lenta agora. É na cenoura. O coelho foi na planta, nossa. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Você tá mais lenta por quê, Ju? Anda. Tô indo. Parece que as armadilhas foram montadas. Ei, vamos, Karina. As armadilhas. Ai, sobe aqui, ó. Ai. Eu tô subindo aqui, pai. Subindo pelo corrimão? Aham. Nossa, armadilha de ovo de Páscoa. Se eu tivesse com cesta, eu jantava tudo esses ovos. O que é isso? São pirulitos. Não, não é pirulitos, não. É, sim. Mas que pirulito torto é esse? Aqui tem um ovinho colorido. Ah, meu Deus. E agora? Mas pisa nele ou não? Não. Não pode pisar. Não pode pisar, eu pisei. E o papai pisou, gente. Olha que ovo lindo, gente. Tem um ovinho colorido. Tem ovos de galinha, né? Que estão quebrados. Ui, eu pisei. Desmontei todinho, ó. Passei, Ju. Estou te aguardando aqui, tá? Uhum. Gente, eu estou doido para ver esse coelho. Eu acho que esse coelho não é muito bonzinho, não. Ele está botando armadilhas para a gente. É. Vamos lá. Vai, mas feita, Ju. Deixa a comida, deixa comigo. Eu já sei como resolve isso aqui. Então vai, Ju. Eu não sei passar nisso, não. Eu sempre perco aqui. Ah, mas não tem como fazer aquele truque. Então eu vou arriscar nessa daqui. Acertei. Acertei, mas não passei. Não. Deixa que eu vou ser a cobaia, tá, Ju? Eu vou nesse aqui. Fui. Aí, Ju, acertou. E eu vou nesse aqui agora. Aí, Ju. E eu vou nesse meio aqui. Aí. Ou não era... Peraí. Era assim. Ah, gente. Ah, era só para enganar, né? Oxi. Era só para enganar. Por isso que a gente acertou tudo. É. Esse coelho está trolando a gente. É labirinto, deixa comigo. Ah, não. Não é, não. É fácil. Ó, coelho. Ele está comendo um monte de cenoura. O coelhão. Cadê ele? Gorducho. Nossa, pai. Está aqui dele na frente, na sua cara. Peraí. Vamos ver ele. Eu não vi o coelho, não. Nossa. E ele desse tamanho, pai. Peraí. Deixa eu ver o coelhinho. Olha isso. Olha o tamanho dele. Gorducho. O que aconteceu com a orelha dele que está meio arrancada? O que é isso, seu coelho? Coelho, você está comendo todas as cenouras. Cadê o nosso ovo de Páscoa? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Opa. Ai, pai. Ele me... Ele me engoliu, Gil. Ele me engoliu. Olha os dentes dele. Ah, que dente feio. Ah, mas o dente do coelho é afiado mesmo, né? É o caminho de chocolate, mas não pode pisar. É o caminho de chocolate isso aqui. Gente, olha a nossa. Mas por que tem metro crescendo aqui, hein? Não sei não. Olha, é cookies. Cookies. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Tem mamadeiro. Não faz sentido. Ele é um coelho filhote desse tamanho. Pois é. Tem bastante cookies. Eita, os quadradinhos. Ai, pai, não me empurra. Aí, passei. Passou? Passei. Nossa, que boca esquisita tem aqui. Oxe, tem outra boca aqui. A boca dele não era lá pra frente? Ai. Os dentões são afiados, mas eu consegui passar. Eu consegui também. E agora, hein? Isso aqui é os ossos. São ossos? Nossa, os ossos do coelho. Coloridos, né? Porque ele come muito ovo de páscoa. O que é isso? O que é isso aqui? Ah, é normal. A gente tem que fazer um parkour nos ossos dele. Vamos lá. Tem que subir nas costelas do... Na costelinha do coelho, gente. É. Você sabia que esses ossos aqui são bem fortes dessa parte do corpo dele? Uhum. Ui! Ah, eu caí. É fácil. Pular. E agora vai pra lá. Eu perdi. Olha o pai ali. Subindo. Ah, você já tem pegado o check-point? Já. Isso é o cérebro do coelho? É. Mas quanto tem, né? Tem bastante. Ele tem muito cérebro, gente. Ai, mas era pra ter na cabeça dele, né? Eu caí. Eu caí. Vem, Jú. Eu tô te esperando, hein? Tô te esperando. Vamos! E agora... Que essa parte é o quê? Não! Que nojo! Que nojo! Ai, de novo. Não, não escorrega pra cima, não, Jú. Sai, sai, sai. Nossa. Eca! Ah, tem besouros aqui, moscas. É, cai, não? Ai, eu quase caí em cima de nós. Eu também. Ai, meu Deus, e agora? Ai, eu caí. Saímos. Não, a gente tá... O que é isso? O que é isso aqui? É o estômago dele? Não, a gente já saiu fora. Não é possível. A gente saiu do mato, né? É. Ai, que planta dura. Esse mato aqui é bem duro, viu? Além de ser bem fino. Ah, a gente não saiu não. Ainda não. A gente vai sair agora. Bem ali. Ai, perdi. Nossa. Quebrei todinho, viu? Desmontou. Desmontei todo. Pra você tá parado, eu tô aqui pulando. Ih, será que eu buguei? Ah, você travou. Quando é assim, você travou, pai. E você não volta. Continua a mesma coisa. E agora, pra você eu tocar, seu cabeça tá caído, tá tudo. É, Ju. Nossa, gente, eu buguei, galerinha. Eu não consigo mais. Ah, consegui, consegui, consegui. Foi, foi, foi. Não, pra mim... Ah. Aí. Destravou. Tá pulando. Tá. Tá. Vamos. Nossa, que brilho. Isso feio. Esquisito, né? Nossa. Aí, sai de fora. Na casa. Aí, saímos fora, Ju. Ali tem um cesto cheio de coelhos, ó. Cadê? De coelho? Parece que temos que coletar dez ovos. Dez ovos. Colocá-los na cesta para passar, possamos escapar. Podemos escapar. Ah, então tem que... Achei um. Achei outro. Não. Achei um aqui, ó. Tem um. Eu achei dois. Oxi, eu não consigo... Ah, tem que pegar um por um, pai. Um por um? Uhum. Ah, é verdade. Tem que pegar e já entregar, né? Uhum. Tem outro ovo aqui. Eu peguei. Peguei. Ah, tem outro menino. Olha, pai, ele tá com a sua toca. Ah, já coloquei. Ah, tem um aqui. Achei mais um aqui atrás. Nossa, pai, eu achei dois. Não, eu tinha achado mais um aqui. Ah, tem que achar um por um. Não é muito longe, né? É. Eu tô pegando os mais perto, por enquanto. Tem um atrás da casa rosa. Tem três na casa rosa. Nessa casa rosa aqui. Ah, tá. Ah, tem mais um aqui na casa de... Tem que achar um mais perto mesmo. Ah, tem dois aqui atrás, né? Então dá pra pegar e buscar o outro. Eu coletou quanto? Eu tô no meu terceiro. Eu coloquei três. Quatro. Eu vou pegar o meu quarto agora, gente. Tem outro ovo aqui. E... Eu tenho o meu quinto. Aqui tem um ovo ali escondido no quintal. Você pegou o quinto. Ali, ó. Eu tô no meu quinto também. O quinto você vai pegar o sexto, né? É, o sexto, mas tá onde? Aqui. Ah, aqui tem um, né? Você já pegou esse? É, eu já peguei. Ah, esse tá pertinho. O legal é que a gente passa sobre cerca, né? Sem a gente pular. Será que não tem mais nenhum aqui perto? Não. Só lá pra trás. E vem atrás da casa. Vem atrás da casa. Pra ver se tem um. Aqui eu já peguei. Tem outro aqui na casa do castelinho de chocolate. Peguei. E tem outro na casa rosa encostado nesse castelinho aqui, ó. Ah, eu acho que eu tinha visto mesmo esse aí. Verdade. Já tá aqui, ó. Não, mas tem outro atrás. Atrás do outro. Tá certo. Já vi já também. Não, mas atrás desse castelinho rosa. Aquele castelinho rosa. Esse aqui. Hum. Tem atrás dele. Tem mais um atrás. Tem mais um. Peguei o meu... Oito. Peguei o meu sétimo. Agora eu vou pegar o meu oitavo. Eu tô pegando o meu oitavo já. Peguei. Você pegou o ovo rosa que tava atrás ali? Peguei. Aquilo ali eu peguei. Júlio, o meu tá bugado, ó. Não? Cadê meu ovo? Olha. Você não pegou o ovo. Não pegou? Ah, não. Você já entregou por longe, pai. Ah, eu acho que foi isso mesmo. O meu entregou. E eu também. Foi isso mesmo. Deixa eu ver se vai entregar esse também. Peraí, cadê? Esse você já pegou, né? Eu já peguei. Cadê o meu oitavo? Esse aqui apareceu. Eu tô pegando o meu nome. Agora apareceu a setinha pra entregar. Pra mim tá faltando mais um. Ah, pai. Mas cadê o último? Eu também faltava um pra mim. Tem um atrás dessa casa verde aqui, ó. Tem? Você já pegou? Não. Eu acho que não. Tem um atrás da casa verde. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não. Já peguei. Ah, vou lá pra trás. Porque eu acho que eu não fui pra cá ainda. Você tá faltando um pra você, né? Tá faltando um. A casa azul também não tem nada. E do lado da casa? Tá aqui, ó. Já pegou esse? Não. Então tá na última casa aqui, ó. Vamos voltar. Pegou? Uhum. Então é o último, hein? Vamos lá. É, tem esses negócios com o acimento. Não tem? Ou é... É grama? Parece grama, né? É. E agora? Será que a gente vai inventar o coelho? É, grama. Aí. Cheguei. E agora, hein? Consegui as caças dos ovos. Tava bem fácil. Eita. Ui. Amadilhas de ovos, hein? De? Ai. Peraí. Cuidado. Ai. Nossa, bateu em mim também? Nossa, caí bem na lava. Esses são... Ai. Não. Tem que ser rápido, pai. Senão... Vocês... Tem que parar aqui na ponta aqui, ó. Onde eu tô. Aí, quando ele passar... Ai, meu Deus. É muito rápido mesmo. Ui. Ai, meu Deus. Vai se passar. Vai, vai, vai. Ui. Nossa, é meio rápido esses ovos, hein? Vamos. Pegou você? Consegui, 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 consegui. Eu não consegui não, ele pegou. Consegui, consegui, consegui. Olha lá. Segue em frente, segue em frente. Peguei o checkpoint. Ai, eu caí. Eu tô na cachoeira. Não, isso aqui é esgoto. Mas que água limpa, hein? Ai, nossa, tá pegando. Tem cenouras. Não, tem tudo isso pra você passar. Por que tem água voando aqui? Ah. Entendi. Você conseguiu passar, pai? Ainda não. Ai, consegui, consegui. Ai, é que você caiu dentro desse buraco, foi? É. Ai, meu Deus. Nossa. Oi, pai. Seja bem-vindo nesse lugar lá, pai, ó. Olha, olha. Você tá longe já, viu? Eu tô longe. Eu tô bem ali, ó. Formiguinha, eu tô aqui. Agora eu vou ser sugada pelo ciclo, não. Cadê o pai? Tá ali, ah. Puxa, eu toquei no osso, foi? Você tocou. Eu tô te esperando aqui. Olha esses ossos, gente. Olha o tamanho desse osso aqui, ó. Ai, meu Deus caiu de novo. É enorme. Mas esses ossos não fazem muito sentido, não. Eles tá aqui porque a gente vai sair do corpo do coelho. Vai passando, Ju. Tô passando. Olha só, gente. Deu uma cenoura crescer na água. Ah, meu Deus. Tô perdendo aqui. Ah, então eu vou passar. Peraí. Pode passar, Ju. Tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Olha aqui. Eu tô subindo, tô subindo. Eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo, tô subindo. Olha que lindo. Essas plantas estão crescendo. Ovos de Páscoa. Mini ovos de Páscoa. E, gente, eu tenho uma pergunta pra vocês. Quem tá ansioso pra Páscoa e eu cair no chão? Ah, eu tô muito ansioso. Muito ansioso mesmo. Volta pouquinho, hein? Oi, pai. Ah, eu caí de novo. Ah, caiu. Tu tem que subir nessa corda, é? É. Nossa, ele é bom de escalada, hein, Ju? É, eu também. Oi, pai. Tira esse negócio aí, ó. Isso. Olha, tem pegadas dele. Vamos seguir. Agora tem as pegadas do coelho. Vamos seguir essas pegadas. É, vamos seguir essas pegadas. Tem plantas aqui. Tá. Ah, tem um amiguinho ali, ó. Um amiguinho. Ele tá passando. Tem pegadas do coelho. Ele sumiu. Olha lá as pegadas dele. Olha o coitado. Ah, eu também. Ah, tem uma bacon ré aqui. Eu passei. Você passou, né? Eu passei, mas eu não peguei o chip ponte. Ah, poxa, peguei entre os meus galhos aqui, gente. Vamos seguir essas pegadinhas aqui, ó. Tem muita pegada dele aqui. Ah, não acredito. Eu tô conseguindo. Aê. Pula nessas cenouras. Ah, eu peguei. Vai, pai. Você consegue. Tem mais um caminho por aí. Eu tô vendo o papai. Ah, toquei. Ah, poxa vida. Tem cenouras aqui. Ui. Ele tá bem corregado. Pegar seus pedaços aqui. Coitado. Ah, eu também. Nossa, tu não tá bem. Eu consegui. Chegou no coelho. E o coelho não tá aqui. Não tá aí o coelho, viu? Não. Tem uma plantação dele aqui. Você venceu o jogo? Já venci. Cadê o coelho, gente? O coelho só deixou as armadilhas, não foi? O coelho só apareceu quando a gente tava... É... Quando a gente tava... Ô, pai. Tá vendo eu voando? Tô vendo. Bom, eu não consegui chegar. É uma pena. Peraí, pai. Você vai conseguir. Pula com calma. O senhor tá indo rápido. Aí, ó. Tô encostando, só encostando. Ô, pai. Você tá vendo eu aqui? Ali de você na sua câmera? Eu tô voando. Tô um pouquinho mais alto. Tá longe. Eu não consigo ver, não. Eu tô aqui. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo pulando. Tá todo mundo se despedaçando. Tá me vendo agora? Ui. Eu tô numa ponte amarela. Eu tô te vendo. Você pode ser... Você conseguiu passar. Ah, mas toquei na cenoura. Pensei que era pra pular na cenoura. Agora você tá me vendo? Peraí. Deixa eu olhar pra cima aqui. Peraí. Eu tô aqui pulando. Olha aí. Ah, tô vendo. Tô vendo você pulando lá em cima. O pai viu, ó. Eu tô vendo ele pulando. Vou descer. Ui. Eu tô chegando também, hein. Tô chegando. Aí, cheguei, 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 cheguei. Tchau. Nossa, mas cadê o coelho? Ah, que coelho doido. É. Ele fez tanta coisa e não deu o coelho. Bom, vamos ficar aqui na plantação dele. Vamos. Pra gente encerrar nosso vídeo. Foi bem legal. Nossa, a fuga do coelho. Do coelho de Páscoa. Ainda bem que ele não foi tão malvado, né, Diu? É, ainda bem. Fiz algumas armadilhas. Bom, estamos chegando na Páscoa. Então, um vídeo bem legal aqui. E feliz Páscoa. E feliz Páscoa, né, Diu? Sim. Gente, deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, gente. E tchau. 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 Tchau!